. 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 Na uva. A filhada está na uva. São dois que estão brincando. Agora três. Não, dois. Três. Olha lá, aí vem um e pega a uva. Que bonitinho. Que bonitinho. Podia ficar horas assim ali. Olha os dois pendurados ali. Brincando de circo. Trapezistas. Pega ele, pega ele. Olha os dois ali rolando no chão. Eita. Se olhar de longe parece esse rato, né? Aí se pular e se falar, não é. Tá filmando, Yoshi? Tô. Mais ou menos. Toim, 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 toim. Te enganei. Daft. Nossa, que bacana. É que miudinho. Eles são filhotes. Olha aqueles que tem cabelinho. É, mas esse pequenininho aqui, ó. É, então. Olha lá. Até a carinha ainda não é nem tão escura. É, nem consegue dar com as suas grandes. Põe, põe, põe. Eles passam por cima dele. Chega, senão fica muito grande o vídeo. Tô brincando de pegar a pele. Sorri, Kika. Oh, não! Não.